3 2 5 5 5 5 5 6 7 10 11 12 13 13 15 15 O que é que eu vou fazer? E... Cadê meu cabelo, cara? Sebe por surpresa que we found someone. Seria uma boa surpresa se a gente encontrasse alguém. Bom... Qual é o jogo? Pô, minha, se a gente concentra. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Cartão azul aqui. Não vai fazer nunca joguei não, hein? Vamos subir aqui. Acho que tem a pro player. Nem precisa jogar pra entender. Aqui, ó. Um buraquinho aqui. Vou entrar. E a Pig já acordou já, hein? Já vai acordar pistola. Abre aí, parceiro. Abre aí. Tem o que aqui? Ô, empurra não. Pô, pegou minha chave, né? Passilo. Aqui. Cartão verde. Bora lá. Temos que achar o portão verde pra abrir pra usar o cartão verde, né? Ó, aposto que é esse aqui, hein? Será que é isso aí? Vai aqui, ó. Easy. Abre aí. Cartão laranja. O que é que eu vou usar o cartão laranja? Procura um portão laranja aqui. Acho que é lá embaixo, hein? Ih, eu tô ouvindo ela. Sai, corre, corre. Ih, eu tô trazendo. Mete pé, mete pé. Aqui é fácil. A Pig é lenta. Nunca me pegarás, minha querida. É que a sagacidade prevalece. Cartão vermelho. Tô ouvindo a musiquinha dela, hein? Tô ouvindo a musiquinha dela, hein? Vou correr, hein? Corre, corre. Não, espera, espera. Vaza, 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 vaza. Não faz dela. Corre, deixa ela pegar, não. Deixa ela te pegar, não. O cartão azul claro aqui, né? Cadê o portão laranja? Ih, ela subiu. Foi atrás do meu amiguinho. Eita, corre, não. Ai, meu Deus. Como é que ela me viu? Não, ela me viu. Tá tranquilo, então. Bora, 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 bora. Bora, devagarzinho, devagarzinho, meu querido. Devagarzinho. Easy game, easy game. Tá fazendo o que aí, minha querida? Não, não, desculpa. Não sei o que fazer, não. Não, o que é isso? Corre, 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 corre. Morre. Você não me pega. Ih, achei. Não, não quero morrer. Eu vou ter que voltar aqui. Mas antes eu vou me despedir de você, minha querida. Tchau, tchau. O que você me achou? Agora eu vou subir. Ih, atirou nela. Boa. E morreu. Tábua. É dinamite. É que eu uso a dinamite. Posso subir aqui e pegar dinamite. Quem tá aqui? É você. Mano, mas eu tô muito bravo. Mano, eu tô muito bravo com esse cabelinho aqui, ó. Mano, mais lindo do mundo. Eu vou me pegar. Eu achei que ia despistar. Corre, 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 parceiro. Por que você matou esse meu amigo cheio de vida? Amigo, estamos no impasse aqui. Eu não sei onde bota essa tábua. O jogo vai acabar. Eu vou segurando, vou segurando. Eu tô aqui, lost. Completely lost. Corre, 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 corre bem, corre bem. Foi embora já, foi embora, foi embora. Vamos sem estéreo. Acho que a tábua é lá em cima, hein. Tô sentindo que a tábua é lá em cima. Eu boto essa tábua, hein. Mas aonde? Isso, meu garoto! Aqui, cruza aqui. Cantou de incêndio, boa. Traz o instintor pra cá, galerinha. Quem tá com o instintor? Eu vou cair! Me derrubaram aqui! Ai, caiu. Eu ainda me perguntei com você, né, minha querida? Ai, tô preso! Não, não, socorro, socorro! Não, 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 nem, não, nem, não. Tá uma amizade. Não, amizade, gente, pelo amor de Deus. Só me batem. Cadê, 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 cadê? Não tem mais nada Vou pegar essa balinha aqui Munição Baixar uma pistola É ripa na chulipa Meu parceiro Cadê o? Cadê o? Tchau, tchau Bye, bye Essa pinta tenta não pegar o jogo todo Mas não pegarás, meu querido Eu sou brabo, eu sou brabo, eu sou brabo Eu sou brabo Abriram? Ah, não falei que eu sou brabo? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê você? Cadê você agora? Cadê você? Vem Vem Ele está para pegar Ele está para pegar Eu sou... Eu sou... Bye, bye Estrolei! Boa, galera Falei que eu sou brabo, meu querido Olha só O cabelinho Então vai, Luan Você... Onde você vai depois disso? Porque você era um policial procurando por alguém E vocês dois? Está tentando me tornar Um... Não sei lá Igual meu pai Alguma profissão igual meu pai Tentar me proteger a técnica Não me dá De maneira Um susto E... Não entendi, galera Estou aliviado De ele estar em salvo Ele está aqui comigo Sim Parece que a gente tem que tentar salvar alguém Vai acabar tudo A gente está procurando por um estetinho Estou dando opção Ele está se transformando Em um infectado Eu preciso pará-lo Preciso pará-lo Fazer ele parar de fazer isso Nós devemos, afinal Ficar aqui com o tempo Ih, deu... Deu caô, hein Deu caô, hein Ai, meu Deus Tem alguém assistindo a gente Eu vou... Eu vou checar Sou eu? Sou não Vai os ovo zebra Seguro Ai, meu Deus do céu Vai deixar Deixa um amigo aí, né, cara Pra quê? Galera Se vocês querem mais vídeo Do Big Passando dessa fase Passando de todas as fases E eu estou pensando Fazer uma série aqui Ensinando como se passa De cada fase Só o comentário, beleza Eu quero saber de vocês Se vocês estão gostando E vamos lá, galera Muito obrigado Esse foi mais um vídeo Até o próximo Tamo junto E aí E aí E aí E aí O que é isso?